Quando se observa o movimento da atmosfera, percebe-se logo que ele é infinitamente mais complexo do que o do Sistema Solar. A atmosfera é um fluido que possui em cada ponto da Terra e em cada altitude, uma velocidade, uma densidade, uma pressão, uma temperatura, etc. Tudo isso variando ao longo do tempo. É com certeza inimaginável conhecer todos estes valores em número infinito. É mais ou menos como se estivéssemos em um espaço de dimensão infinita. Para compreender qualquer coisa é preciso fazer aproximações. Em 1963, Eduard Loran se simplificou, simplificou e simplificou mais ainda o problema. Ele simplificou tanto que não há nenhuma garantia que sua equação tenha algo a ver com a realidade. Seu modelo atmosférico se reduziu a apenas três números, XYZ. E a evolução da atmosfera a uma pequena equação. Cada ponto XYZ do espaço simboliza um estado da atmosfera e a evolução consiste em seguir um campo de vetores. Por exemplo, mas isto é só um exemplo, a primeira coordenada poderia representar a temperatura, a segunda a velocidade do vento e a terceira a umidade. Aqui faz frio, o vento sopra e chove. Este outro lado é o contrário. Quando seguimos uma trajetória do campo, acompanhamos a evolução do clima. O meteorologista não faz nada além de resolver uma equação diferencial. Quando Loran observou seu modelo, o que ele viu foi isto. Se tudo isso tem alguma coisa a ver com o clima verdadeiro? Não é nada claro. Isto é o que os físicos muitas vezes chamam de um modelo de brinquedo, para tentar entender em linhas gerais um comportamento complexo. Na verdade, este é o tipo de gráfico que Loran observou, pois os computadores de que dispunha em 1963 eram bem primitivos. Consideramos duas atmosferas representadas pelos centros destas duas bolas extremamente próximas, duas atmosferas quase idênticas, e observemos os seus futuros. Inicialmente, as duas evoluções parecem idênticas. Mas logo elas se separam de forma significativa. As duas atmosferas se tornam completamente diferentes. Isto é o caos. A dependência sensível em relação às condições iniciais. Em 1972, Loran devia apresentar seus trabalhos num colóquio importante, mas ele demorou a enviar o título de sua conferência. Então, o organizador, pressionado para enviar o programa aos participantes, escolheu ele mesmo o título. O efeito borboleta acabava de nascer. Infelizmente, é muito raro que um conceito matemático possa chegar ao público em geral. Que bela imagem poética esta de uma borboletinha tão frágil influenciando o mundo. A ideia teve um grande sucesso e se modificou pouco a pouco. Trata-se sempre de uma borboleta, mas por vezes ela está na África ou talvez na China e é responsável por catástrofes em Nova Iorque ou em Chicago. Interessante. O cinema, a literatura, a música se apropriaram da ideia. Há inúmeros filmes que se baseiam neste princípio. Muita emoção no filme Babel, de Alejandro González e Nyarrito, lançado em 2006. Um tiro disparado em Marrocos, um incidente sem importância, mas que vai mudar a vida de um casal americano, de uma babá mexicana, de uma adolescente japonesa. Todo um jogo de pequenos efeitos e grandes consequências. Uma reflexão sobre o destino humano sujeito ao acaso ou à necessidade. Ai, ai, não foi mais do que metade da mensagem de Lohansky chegou ao público. Será que a teoria do caos poderia se limitar à afirmação de que é impossível prever o futuro na prática? Como um cientista poderia se contentar com tal admissão de fracasso? A mensagem de Lohans é bem mais rica. Aqui temos duas trajetórias do sistema de Lohans, uma azul e outra amarela, que não partem necessariamente de condições iniciais próximas. Apaguemos, digamos, os dez primeiros segundos do movimento e observemos o que se segue. O que nós constatamos? Que as trajetórias são, de fato, muito diferentes, parecem um pouco loucas e bem pouco previsíveis. Mas elas se acumulam sobre um mesmo objeto em forma de borboleta que parece não depender da posição inicial. Parecem ser atraídas por essa borboleta. Por esta razão se fala do atrator de Lohans, um atrator bem estranho. Aí está um fenômeno científico positivo, que infelizmente não é tão célebre quanto o efeito borboleta. Em vez de observar apenas duas trajetórias, observemos muitas delas. Veja todas essas bolas que representam inúmeras atmosferas. Depois de um certo tempo, todas elas se acumulam sobre a mesma borboleta. Um objeto muito bonito que nunca me canso de olhar. Eis os verdadeiros problemas para os matemáticos e para os cientistas em geral. Em vez de descrever o futuro de uma condição inicial dada, o que sabemos ser ilusório, vamos tentar descrever o atrator. Com o que se parece? Como se comporta a dinâmica interna? Nos anos 70, Biermann, Guggenheim e Williams propuseram um modelo simples para tentar entender o atrator de Lohans. Aqui temos um pedaço de papel. Vamos dobrá-lo, cortá-lo e colá-lo novamente. Aí temos um objeto bem estranho no espaço. Vamos nos colocar na linha de largada. Partimos. Uma volta e algum tempo depois, regressamos sobre a linha de largada. Mas nos encontramos num outro ponto de onde parte um novo caminho. A posição sobre linha de largada é descrita por um número X compreendido entre 0 e 1. Em 0 estamos à esquerda, em 0,5 no meio e em 1 à direita. Partindo do ponto X, o ponto de retorno é 2X se X é menor que meio e 2X menos 1 se X é maior que meio. Dito de outra forma, quando o carro se desloca, os pontos onde ele reencontra a linha de largada são o dobro a cada volta, exceto nos casos em que o resultado é maior que 1, quando então temos que subtrair 1. É mais ou menos como fizemos com a ferradura. Substituímos uma dinâmica em tempo contínuo por uma dinâmica em tempo discreto, as passagens sucessivas pela linha de largada. Veja, partimos de 1 terço, chegamos em 2 terços, depois em 4 terços, mas temos que subtrair 1, então dá 1 terço. Retornamos ao ponto de partida depois de 2 voltas. Uma trajetória periódica passa sucessivamente pelos laços esquerdo e direito, seguindo uma certa sequência. E bem, podemos mostrar que todas as sequências são possíveis. E claro, não existem apenas trajetórias periódicas. Qualquer que seja a sequência infinita de esquerda e direita, existe uma trajetória que segue este destino. Qual é a relação entre o modelo de Lohan's e este com tiras de papel? Bom, foi preciso esperar 2001 para que o matemático Tucker demonstrasse que as tiras de papel descreviam bem o movimento de Lohan's. Para cada trajetória no Atrator de Lohan's, podemos encontrar uma trajetória sobre as tiras de papel que se comporta exatamente da mesma maneira. A compreensão do movimento da atmosfera se traduziria por multiplicar por 2 incessantemente um número compreendido entre 0 e 1 e subtrair 1 quando o resultado fosse maior que 1? Certamente que não. Tudo isso ainda está simplificado demais. Mas é uma ilustração do fenômeno. As coisas simples? Os matemáticos adoram. Por que o efeito da borboleta teve tanto sucesso? Talvez porque ele restaura a nossa liberdade individual. O determinismo frio legado por Newton poderia conduzir a uma espécie de fatalismo. A borboleta de Lohan's afirma que, por menores que sejamos, podemos ter influência sobre o mundo. Boa notícia para nós. Boa notícia para nós.